Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer esse delicioso pastéis. É super fácil, de três ingredientes. Vamos precisar de três xícaras de farinha de trigo e uma colher de café de sal. Misturamos, após isso acrescentamos 20 ml de óleo, esse que a gente usa na cozinha normalmente. Mistura. E após isso a gente vai acrescentar 150 ml de água até dar o ponto. Colocamos para descansar por 10 minutinhos para a massa ficar mais mole. Após isso a gente vai passar farinha na superfície e no rolo e abrimos a massa o mais fino possível. Vou ensinar para vocês como é que se faz, gente. A massa fica super rapidinho, fina e fica muito bom para fazer esse pastéis de feira. Passamos um pouco mais de farinha de trigo na massa, enrolamos assim como você está vendo no vídeo. E faz isso. Simplesmente isso, gente. Não tem segredo e é super fácil. Olha a grossura da nossa massa. Após isso a gente vai modelar nossos pastéis. Vou usar para o recheio presunto e queijo e mussarela. O tamanho praticamente do presunto, tá gente? Vocês colocam uma fatia e tiram como medida. Deixem apenas um dedo um pouquinho mais de cada lado. Corta para deixar tudo certinho e com a ajuda do garfo a gente vai apertar. Antes disso vocês retiram todo o ar, tá? Para não furar ou vazar o queijo. Não tem segredo. Após isso vocês já põem o óleo para esquentar. Ou a gordura de porco, não sei. Não sei quem vai escolher. E simplesmente isso. Vamos lavar para fritar. Rende bastante. Eu não fiz a massa toda, tá gente? Eu vou fazer outra receitinha com ela. O óleo já está quente. E vamos colocar os nossos pastéis. O óleo já está quente. Espero o óleo ficar quente, tá? É só virar de um lado para o outro. E põe um papel toalha para escorrer a gordura. Olha como fica lindo, gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e que Deus o recompense ricamente. E até o próximo, se Deus nos permitir. Tchau, tchau. Até mais. Beijo do coração. Até mais. Beijo do coração. Hummm. E aí Obrigado.